A PUC Goiás e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás estão em festa. É que no último dia 30, as instituições conquistarem o prêmio Conciliar é Legal, com o projeto de mediação familiar. O programa é realizado no terceiro centro de soluções de conflitos e cidadania no campo 5 da PUC. Diariamente, os estagiários dos cursos de Direito e Psicologia atendem famílias com problemas de divórcio, pensão alimentícia, entre outros. Este prêmio veio confirmar que essa parceria da PUC Goiás com o Tribunal de Justiça de Goiás tem surtido efeitos favoráveis e eficientes no que diz respeito à prática da conciliação e mediação. É uma prática que hoje está consolidada no CPC. Nós sabemos que ela, a partir de agora, vai ser uma exigência nos tribunais de justiça. Laís de Castro é estudante de Psicologia e estagiária do projeto. Para ela, o prêmio é um reconhecimento do trabalho que eles realizam durante todo o ano. Quem está na clínica e de repente participa de um projeto como esse, dá um salto na nossa visão, na nossa experiência, tanto pessoal quanto profissional. Expande os nossos horizontes. O projeto existe desde 2013 e já atendeu cerca de 300 famílias. O índice de solução de conflitos é de 94%, o que orgulha e muito a estudante de Psicologia Vanessa Pereira Marques. Para tanto continuar na área de mediação, estudar muito, acho que é só o começo, mas é uma grande oportunidade. Aconselho que todas as pessoas que não conhecem, que passam a conhecer... E aí Obrigado.